Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui. Bora de dicas para a Champions League aí no Rei do Pitaco. Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final e se você gostar, é claro, do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve para mais dicas. Tamo junto, bora lá! Então bora lá, rapaziada! Segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Lembrando que no dia de hoje tem oito partidas aí, tá? Duas delas são salas únicas ali no Rei do Pitaco. Não vou trazer dicas para essas salas únicas, você encontra essas dicas lá no nosso plano de sócio, beleza? É só clicar no primeiro link da descrição aí e ir lá e adquirir nosso plano mensal ou nosso plano retorno, beleza? Union Berlin e Braga, sala única no Rei do Pitaco. RB Salzburg e Real Sociedad e também às 13h45, todos os dois jogos aí, sala única no Rei do Pitaco. Abri na rodada às 16h, Inter e Benfica. Jogo bem equilibrado aqui, o Benfica precisa urgentemente da vitória porque a equipe está no prejuízo. Perdeu em casa, né? Para o Salzburg, né? E aí precisa muito dessa vitória porque caso perca hoje para o Inter, vai ficar complicada a vida do Benfica, né? E ali tem Jimaria, né? Tem bons jogadores. Tem o Lautaro que no último final de semana aí saiu do banco aos 20 minutos e meteu 4 gols. O homem só não joga na seleção argentina, mas nessa Inter ele joga pra caramba. Muito bom, um jogo bem equilibrado. Eu vejo um jogo ali com tendência a poucos gols, mas pode se transformar em tudo que você imaginar aí porque são duas boas equipes e ótimas equipes. PSV e Sevilha. Aqui o PSV é favorito jogando dentro de casa. E Sevilha é aquela equipe que sabe jogar esse tipo de mata-mata, né? Empatou na primeira rodada contra o Lenz, né? Poderia ter vencido ali o jogo, né? Empatou contra a equipe um pouco mais abaixo. Então eu vejo que aqui tem um problema pro Sevilha. Sevilha precisa pelo menos empatar esse jogo aí pra se manter vivo. Se perder ali vai ficar complicado porque os próximos adversários são mais fortes, né? É isso. Copenhague e Bayern. Bayern é muito favorito aqui. Mesmo jogando fora de casa, um dos melhores SGs e time pra vitória ali, né? O Copenhague vai ter que fazer milagre se quiser se manter vivo aí na competição. Manchester United e Galatasaray. O Manchester United muito favorito, mas é um time que tem oscilado bastante. Não tem conseguido fazer bons resultados e precisa da vitória urgentemente porque perdeu nesse grupo aí para o Bayern na estreia. Então é o seguinte, é vencer ou vencer. Não tem outra alternativa, tá? O Galatasaray é um time que se atira pra cima. É um time muito ofensivo e pode acabar fazendo gols ali. Eu gosto do SG do Manchester United, mas não confio tanto. E aí fechando a rodada, esse grande jogo ali. Napoli vs Real Madrid, né? O Real Madrid suou, penou pra ganhar do Union Berlin dentro de casa, né? Até o finalzinho do jogo ali. Jogo empatado 0x0. O goleiro catando tudo, né? O goleiro do Union Berlin. Mas quem? Quem? Ele. O Bellingham foi lá e salvou o Real Madrid. Conseguiu a sua primeira vitória. Já a Napoli vem ali de uma grande vitória fora de casa. Se não me engano, venceu o Braga por 2x1, né? Tá bem encaminhado aí. Agora joga em casa. O empate seria muito bom contra esse Real Madrid, que é muito forte. E aí a gente tem Lens e Arsenal, né? O time francês empatou contra o Sevilla na primeira rodada. Vai pegar o Arsenal e que goleou o PSV, tá? O Arsenal é grande favorito aqui também, né? Dentre esses outros times aí. Então, vamos lá. Os favoritos aqui. Manchester United, Arsenal, Bayern com certeza, né? PSV ali, em TI Benfica, jogo equilibrado. Na Play Real Madrid, jogo muito equilibrado. Não dá pra saber. Mas temos que fechar os SG's. Porque se um desses times segura o SG ali, com certeza vai ser o SG da rodada. Beleza? Vamos lá montar os nossos times. Mas não antes de te trazer algumas informações aqui. Super top 3.bet de cara nova, meu parceiro. Mais atrações aí pra vocês, né? Então, se cadastra lá agora, meu parceiro. Se cadastra lá pra você pegar os bônus aí. Pra você aproveitar a nova plataforma da super top 3.bet. Vamos até dar uma passada aqui, né? Nas odds da Champions League. Olha só. Salzburg e Real Madrid, né? Salzburg aqui nem é tanto favorito assim. Eu acho que tá até um pouco desequilibrado. Eu não vejo a Real Sociedade tão forte contra o Real Salzburg fora de casa. Esse time é perigoso. É um time muito jovem, tá? Mas a Real Sociedade também é um time muito jovem. Tem Taquefusa Cup. Vocês viram a comemoração que ele fez ali, né? Nos últimos jogos aí. União Berlim e Braga, né? Que o União Berlim, jogando em casa, o União Berlim é muito forte. Esse time tem chance de se classificar jogando em casa. No entanto, vive uma fase horrenda, né? O União Berlim perdeu 4 jogos seguidos aí na Bundesliga. E contando com essa derrota também para o Real Madrid. PSV e Sevilha, né? PSV muito favorito. Copenhague e Bayern. O Bayern é muito favorito. Inter e Benfica, né? Aqui, ó. O Inter é favorito, mas o Benfica, esse time é forte. É um time muito bom também. Acabou perdendo ali de vacilo, porque teve um jogador expulso, né? Contra o Salzburg. Mas aqui as odds ainda dão muito favoritismo ali para o Inter de Milão. Real Madrid e Napoli. Olha só, muito equilibrado. Ó, equilíbrio total, né? Conforme eu falei pra vocês. Lens e Arsenal. O Arsenal muito favorito. Manchester United e Galatasaray. O Manchester United também é um dos grandes favoritos. Até mais favorito até do que a Inter, né? Mais do que... Só não mais do que o Bayern, né? Mas é também um grande favorito. Mas é o favorito que eu desconfio um pouco. Fantasy Live vai lá e se cadastra. Pega o seu bônus de 20 reais. Se você não conseguiu pegar o seu bônus, é porque você não seguiu os passos adequados. Tem que clicar no meu link que tá na descrição desse vídeo, tá? Pra você poder ganhar o bônus. Aproveita que ainda tá com essa promoção aí, né? O Fantasy Live nova plataforma. Chegou aí no mercado. Vai lá, faz seu cadastro. E joga. Porque tem premiações muito boas aí. Dá pra você entrar nas ligas ali com o bônus, né? Premiação de 3 mil reais, né? Premiação de 2 mil, 2 mil, né? Tem ótimas premiações aí no decorrer da semana. No final de semana é um pouco melhor ali. Então vem com a gente. Se cadastra agora, tá? Se você quiser dicas extra-exclusivas, igual eu disse pra vocês, né? Se você quiser dicas para os Jogos Únicos, para a Sul-Americana, Libertadores, Série B, né? Que tem aí no Rei do Pitaco, Cartola também, né? Tudo aí no nosso plano de sócio, tá? Plano mensal 25,90. Plano anual e retorno ali 59,90. Você paga apenas uma única vez e fica até o final do ano, tá? Então aproveita aí, ó. Porque é incrível, galera. Você tem muita dica lá. Tem áudio análise, tem estatísticas e muito mais. Vou até te mostrar aqui, ó. As estatísticas aqui. A gente passou ali nas odds, né? Das probabilidades. E aqui elas mostram basicamente o mesmo caminho, só que com mais números, mais informações, né? XG, né? Qual é que tem mais chance de fazer gol e tudo mais. Isso aqui é bem interessante, tá? Por exemplo, o Bayern tem chance de fazer mais de 2 gols nessa partida. Até pra você utilizar na sua casa de aposta. Pô, então será que dá pra fazer um handicap menos 1 aqui? Se o Bayern tem chance de fazer ali 70% de chance de fazer 2 gols, pode ser que eu possa apostar um handicap menos 1, né? Ou seja, o Bayern tem que ganhar de 2 gols de diferença, mesmo que tome 1 ali, né? Chance de vitória bem alta, né? Aqui, ó, 89%, né? Chance de vitória também do Arsenal, muito alta aqui, né? Chance de fazer um gol, 91%, né? Bem grande a chance. Manchester United, né? Chance de fazer um gol, pelo menos ali. Chance de vencer também tá alta. Inter, chance de vitória tá grande, né? O SG nem tanto assim, mas o SG da Inter é muito bom pra rodada, eu gosto bastante. E aí a Napoli, ó, contra esse Real Madrid aqui, é um pouco favorita, igual mostrou lá nas odds, né? Igual a gente viu aqui, ó, pouquinho favorita, mas não tão tanta coisa assim, né? É mais equilibrado até. Eu acho que até eles penderam um pouquinho ali pro Real Madrid. Porque o Real Madrid é o bicho papão dessa competição, né? Não tem jeito. PSV favoritaça aqui contra o Sevilla, né? Então é isso, os outros jogos ali são do outro dia, mas já tem todas as informações aí, se você quiser ter acesso a todas elas, é só clicar aí no nosso plano de sócio e adquiri-los aí, entrar lá no nosso grupo no Telegram, beleza? Vamos lá montar o nosso time, vamos deixar de enrolar. Então bora lá, galera, já estamos aqui no nosso aplicativo do Repitaco, né? Lembrando ali, ó, tem Sul-Americana valendo 75 mil reais, então não perde tempo também, né? Se você quiser dicas para este jogo aí, é só entrar no nosso plano de sócio, conforme eu disse aí. Vamos lá, Champions League, né? Aí tem os dois jogos únicos ali, vamos pegar aqui. Cara, eu já passei ali nos melhores SGs, né? Inter, bom SG. Manchester United, ótimo SG. PSV, bom SG. Bayern, bom SG. E Arsenal, bom SG. E aí é aquela questão, né? Quais são os melhores SGs? De times que jogam em casa ou de times que jogam fora de casa? Eu creio que um time que vai ter bastante trabalho ali é a Inter, né? E o Arsenal. Eu acho que o Arsenal vai ser atacado pra caramba, né? Esse time do Lens vai fazer esse coisa. Se sair, pintar o SG ali, a gente vai ter um bom SG. Mas pensando em não se comprometer tanto, vamos de SG aqui do PSV. Ah, mas o PSV tomou uma goleada na rodada passada aí, Catarsinha. Foi pro Arsenal, fora de casa. Mas dentro de casa ele precisa da vitória. Então esse time vai fazer de tudo aí pra ficar com esse SG. E a gente vai fechar aqui o SG do PSV. Tá bem diferente ali, porque a galera vai de Manchester United, vai de Bayern, vai de Arsenal, né? Esse pessoal conhece mais, né? Agora no meio de campo, meu Deus do céu, é muito nome, né, véi? É muito nome. Cara, Bellingham, Muziall e Odegaia. Já fecharia, nem precisaria fazer mais nada, né? Nem precisaria dar mais dicas. É só colocar esses jogadores ali e pronto. Porque são os melhores, né? Ali, ó, Kimmich, Bruno Fernandes, aí jogando dentro de casa já vale muito o Bruno Fernandes, né? Zielinski, né? Mesmo Malte, né? Voltou a jogar aí, jogou até bem ali dois jogos. Casimiro, né? O rei da surpresinha, né? Aproveita ali as oportunidades. João Mário pode bater pênalti. É um meio que pode jogar mais avançado ali, né? Goretzka, Havertz. Mertens, né? Mertens aqui do Galatasaray. Interessante também. Miktarian, interessante. Rakitic, né? É um segundo volante ali que tem bola parada, tem pênalti. Então, fica muito legal. Eu gosto bastante. Camavinga aqui para a média básica. De Diogo Gonçalves aqui, né? Do Galatasaray, né? Mas do Galatasaray, não. Do Copenhague, né? Pode ser interessante ali. Um nome bem legal, né? Ele acabou fazendo gol na primeira rodada aí. Contra o Galatasaray, né? Na verdade, que eles jogaram. O Verme, né? O Verme pode entregar uma pontuaçãozinha legal. Saibari, né? Yangsai, volante. Aqui a maioria é volante. Lobótica, volante também. Demirbay, volante. Eriksen já é um segundo volante que sai para o jogo, né? Angelo Fulghini, né? Do Lens. Ele fez uma boa pontuação ali no primeiro jogo, né? Mas também são volantes, né? O Toni Kroos fez um golaço no meio de semana. Aqui o Miller está de meia, né? Então é bem legal. Eu acho que eu vou colocar o Miller no antinegativo. Vou colocar o Muziala, porque aí a gente tem uma opção a mais. Odega, não tem como, cara. E Bruno Fernandes jogando em casa. Não tem como. Joga mais fácil. O jogo do Bellingham é um jogo mais difícil ali para ele, tá? Aqui, meu Deus do céu, o Vinícius Júnior está de volta, né? Luque Bacchio jogou bem, né? Também ali, né? Voltou jogando bem aí. Voltou não, né? Chegou aí no Sevilla, só que vai contra o nosso SG. Eu não iria. Rorrelu, o Campos é um finalizador nato. Bacaioco. Pode ser interessante, né? Do próprio PSV. E a gente teria um atacante ali, né? Do time. Rodrigo. De Jong. De Jong também pode ser uma peça bem legal. Marcos Churran. Lautaro Martínez, né? Não pode faltar. Cara, Ozimi. Eu gosto bastante. Ozimi. Ozimi pode ser bem interessante nessa sala porque ele pode pontuar bastante. Mas eu vou de Harry Kane. Icard ali, ó. Icard é meu parceiro. Icard tem jogo aí que o homem está voando, né? Cara, eu vou com saca pelo pênalti, né? Vou com saca ali pelo pênalti. Vou colocar no banco aqui. Deixa eu ver. O Rafa Silva, né? Do Benfica ali. Ele é um meia, né? Mas está de atacante aí. Pode ser interessante. Churran. Vou de quem? Vou de Luke de Jong, né? Tem o Nualang também, né? Que é uma boa. Nualang ali também é uma boa. Cara, time bem simples, né? A mudança que é no SG, né? A maioria eu sei que vai com esses jogadores do meio para frente. Mas eu arrisquei um pouquinho mais no SG. Falei para vocês aí os melhores SG's. A maioria das peças ali. Vou deixar o time na tela. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no nosso canal. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau.